Boa noite, amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula do curso de contabilidade gratuito, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para poder estar estudando o pesamento de suficiência, enfim, concurso público e estar se dando bem, agregando conhecimento e crescendo na vida. Então dê um clique, compartilhe nas redes sociais, gostei, marque o gostei, dê um joinha e vamos que vamos estudar juntos. Hoje vamos para a aula 09, que a gente vai falar sobre o que é patrimônio, o que é conceito de bens, conceito de direitos, conceito de obrigações, o que é o patrimônio líquido, qual é a diferença do patrimônio e do patrimônio líquido. São conceitos básicos e bem teorios que a gente vai ter que estar lendo bastante, e estar conversando um pouquinho para poder esclarecer essas dúvidas que ficam na nossa cabeça da contabilidade básica. Então vamos lá juntos ver um a um e nunca mais errar esse tipo de coisa. Vamos lá. Patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. É o objeto de estudo da contabilidade. Abrange tudo aquilo que a pessoa tem, bens e direitos, e tudo aquilo que a pessoa deve, que são as obrigações. Do ponto de vista contábil, são considerados apenas os bens, direitos e obrigações, que podem ser avaliados em moeda. Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamado ativo. As obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamado passivo. Então o patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações, vai formar o nosso patrimônio. Os bens e direitos formam a parte do ativo. Já as obrigações, vai formar a parte do passivo. Você pegando os bens e direitos e diminuindo as obrigações, você vai encontrar o seu patrimônio líquido. Então isso aqui é uma introdução básica para você poder estar começando a entender como que faz um balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil de muita importância na contabilidade. Para a gente fazer isso, a gente tem que estar primeiro aprendendo cada conceito, um a um, e nas próximas aulas a gente vai poder estar elaborando um balanço patrimonial. Então vamos continuar aqui estudando o que é cada um. O que é bem, o que é direito, o que é obrigação, enfim, vamos lá. Já sabendo que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, sempre. O que isso é bens? Bens são bens tudo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro, sendo utilizado na realização do objetivo principal de seu proprietário. São as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Os bens classificam-se em bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e bens intangíveis. Os bens fazem parte do ativo, patrimônio bruto. Então o ativo também é considerado patrimônio bruto. Vamos ver o que são... Então dentro da categoria bens, a gente divide entre outras subcategorias. Tem os bens móveis, os imóveis, os tangíveis e os intangíveis. Agora a gente vai ver o que representa cada um deles. Bens móveis são móveis os bens passíveis de remoção sem dano, seja por força própria ou por força alheia, ou seja, objetos concretos, palpáveis, físicos, que não são fixos ao solo. Um exemplo de bem móvel, dinheiro. Dinheiro você pode pegar o dinheiro, levar de um lugar para o outro. Por isso que a gente fala que é bem móvel. Você pega o seu dinheiro, pegar esse exemplo de dois aqui. Essa nota de dois reais é um exemplo de bem. É um bem móvel. Você leva para lá, leva para cá. Assim como o veículo, você pilota para cá, pilota para lá. Móveis, você muda de lugar. Utensílios, máquinas, estoques. Até animais. Até animais a gente pode considerar como bem móvel. Um exemplo de um animal que é um bem móvel seria um boi, por exemplo. Uma fazenda que tem vários bois. Eles se movimentam para lá e para cá. Portanto, são considerados bens móveis. Voltando aqui, tem os bens imóveis. Aqueles que não se mexem. São imóveis os bens que não podem ser retirados do seu lugar natural. Solo e subsolo. Sem destruição ou dano. Ou seja, aqueles que, para serem deslocados, terão de ser total ou parcialmente destruídos. Pois são fixos ao solo. Exemplo de um bem imóvel. Quando dá para você mudar de lugar, a hora que você quis bem entender. Uma árvore, um edifício. Você não vai lá, pega o prédio, tira daqui e leva para lá. Um prédio, um edifício, ele é fixo naquele lugar. Um terreno. O terreno vai ser sempre naquele lugar. Independente da sua vontade ou não. Construções, etc. São exemplos de bens imóveis. Tem também os bens tangíveis. Também são chamados de bens corpóreos. E bens materiais. São tangíveis os bens que constituem uma forma física. Bens concretos que podem ser tocados. Exemplo, veículo, terreno, dinheiro, móveis extensivos, estoques, etc. Aí você vê aqui novamente o exemplo do dinheiro. O dinheiro, ele é um bem móvel, porque você consegue levar para lá e para cá. E também é tangível, porque você consegue pegar ele. Você consegue pegar a nota de papel. Então é um bem tangível. Bem tangível é aquilo que você consegue tocar. Você consegue tocar um veículo. Consegue tocar um estoque de mercadoria. Enfim, bens tangíveis é isso. E os intangíveis também são chamados de bens incorpóreos. Eles não têm corpo. É imaterial. Eles não têm como você pegar nele. São intangíveis os bens que não constituem uma realidade física. E que não podem ser tocados. Exemplo, um nome de uma marca. Os porcos. Pegar aqui o exemplo dessa marca de água. Água cristal. Da Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo de bem intangível. A marca Coca-Cola. Você não consegue apalpar ela. Não tem como você tocar nela. Porém, ela tem um valor agregado ali no nome Coca-Cola. Inclusive, é muito alto o valor. O nome Coca-Cola representa uma quantidade muito boa de dinheiro. Enfim, tem tudo um valor agregado ali. Porém, é um bem intangível. Então, o nome de uma marca comercial é um grande exemplo. Uma patente de invenção é outro exemplo de bem intangível. Um ponto comercial. Um domínio na internet. Um site, por exemplo, que você tem aí. Um site aí que você não consegue tocar no site. Mas, assim, aquele endereço representa para os clientes um bem intangível. Tem uma marca agregada ali. Então, esse é um exemplo de bem intangível. Vamos continuar aqui a nossa aula. Direitos. O que são direitos? São os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão benefícios presentes ou futuros. É o poder de exigir alguma coisa. Pode ser, por exemplo, o valor que uma empresa receberá decorrente de uma venda a prazo. O comprador já levou a mercadoria, porém ainda não pagou. Então, a empresa tem o direito de receber o valor correspondente. Fazem parte do ativo, os direitos, que é a mesma coisa de patrimônio bruto. Exemplo de direito. Duplicado a receber, salário a receber, aluguel a receber, contas a receber, títulos a receber, etc. Então, o exemplo clássico aí de um direito é o seguinte. Eu tenho uma empresa que vende água. Vende água para você, que está me assistindo do outro lado do YouTube, só que vendi ele a prazo. Vamos supor, vende a prazo. Você paga depois. Mas vende fiado. Então, eu tenho o direito de estar recebendo o valor correspondente a essa água mais para frente. E esse direito vai figurar no nosso ativo. Então, é isso que é direito. E seria bem se você, por exemplo, me trocasse a água pelo dinheiro. Então, o dinheiro é um bem. Como você não me deu o dinheiro, eu tenho o direito de receber mais para frente. Então, fica lá figurando como um direito para poder cobrar de você lá na frente. Definição bem simples aí, né? Duplicado a receber, salário a receber, aluguel a receber, enfim. Como vocês podem ver os exemplos. Vamos agora ver o que são obrigações. Obrigações são dívidas, valores a serem pagos a terceiros, empresa ou pessoa física. Fazem parte do passivo. Quando se compra um bem a prazo, ele integra seu patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega. Como foi uma venda a prazo. A empresa passa a ter uma obrigação com o fornecedor, representado por uma conta a pagar, equivalente ao preço do bem. Assim como aumenta de um lado o ativo, o bem, da empresa, do outro lado aumenta o passivo, obrigação da empresa. Exemplos de obrigações. Salários a pagar, aluguel a pagar, contos a pagar, fornecedores ou duplicados a pagar, referente a compra de mercadorias a prazo, imposto a pagar e etc. Aí, voltando aí no exemplo da água, né? Quando eu vendi para você, eu tinha um direito de receber, né? E obrigação seria a sua obrigação de estar pagando para mim, né? Ou se eu comprar alguma coisa a prazo aí, né? Se eu comprar, por exemplo, essa câmera a prazo aqui. Então, eu peguei a câmera, só que ainda não paguei. Porque, sendo assim, eu tenho uma obrigação de estar pagando lá na frente aí para o extra, né? No caso, eu comprei essa câmera no extra. Daí, então, a diferença de direito para obrigação é essa, né? Direito é uma coisa que tem para receber e obrigação é uma coisa que você vai ter que pagar. Sabendo disso, então, vamos saber o que é o patrimônio líquido. A gente sabe que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Somado. E o que é o patrimônio líquido? Bom, patrimônio líquido vai ser bens mais direito menos as obrigações, né? O que ficar de valor residual ali vai ser o seu patrimônio líquido, mais conhecido como PL. Vamos ver aqui a teoria. A situação patrimonial líquida também faz parte do passivo, obrigações. Mas contém uma natureza especial. Onde também fazem parte das obrigações os direitos dos acionistas, sócios ou titular da empresa individual em relação ao patrimônio da pessoa jurídica. Representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua riqueza efetiva. E que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas. O patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo, né? Que tem o valor positivo aqui, né? Que é os bens e direitos. E do passivo, que são as obrigações de uma entidade em determinado momento. Ou seja, se a empresa tem um ativo, bens e direitos de 100 mil reais. E um passivo, que são as obrigações de 40 mil reais. O patrimônio líquido dessa entidade será de 60 mil reais. Como vocês podem ver aqui, nesse pequeno balanço patrimonial. Esse aqui é um exemplo de um balanço patrimonial. Você tem aqui o ativo, no valor de 100 mil reais, que representa os bens e direitos. E o passivo, que são as obrigações, você deve 40 mil reais. Então, você tem 100 mil de bens e direitos e você deve 40 mil reais. O seu patrimônio líquido vai ser a diferença, né? Vai ser 100 mil reais menos 40 mil reais. Sendo assim, 60 mil reais será o seu patrimônio líquido. Que é realmente a sua riqueza efetiva. Essa é a riqueza da empresa. E aqui tem que bater o lado do ativo e tem que bater o lado passivo. Eles têm que dar igual ao valor. No caso, aqui ele deu o total do ativo de 100 mil reais, tanto no ativo quanto no passivo. Porque a gente tem que estar respeitando o método das partidas dobradas, como a gente já viu nas aulas anteriores. E o PL também figura do lado do passivo em virtude de o capital, reservas etc. Pertenceram aos proprietários da empresa, sócios e acionistas. E não deixa de ser uma obrigação da empresa, pessoa jurídica, para com os proprietários da pessoa física. Resumindo, o que a gente tem aqui do lado do ativo, do lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse, é positivo. Que são os bens e direitos. E do lado direito aqui, a gente tem as obrigações, no caso as dívidas. É a negativa. E por que o patrimônio líquido fica do lado das dívidas, sendo que ele é uma riqueza? É uma dúvida que as pessoas têm bastante. O patrimônio líquido, na verdade, ele é uma dívida que aquela empresa tem com os sócios. Os sócios são os donos da empresa. Então, vamos supor que os sócios queiram fechar a empresa, agora, nesse exato momento, eles querem fechar a empresa. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar justamente 60 mil reais, porque você tem 100 mil de bens e direitos. E você tem 40 mil para pagar para os outros. Você diminui o que você tem realmente e o que você tem que pagar para os outros, vai sobrar aí 60 mil reais. Que é o que você vai ter que pagar para os sócios, no caso aqui é a empresa. Então, esse aqui é o patrimônio líquido. Bom, hoje vamos aqui encerrando a nossa aula. Eu vou falar um pouco aí sobre o curso de contabilidade em apostilas PDF, que eu estou vendendo. O curso de contabilidade, ele tem 10 módulos com 890 páginas. Abranja aí desde o assunto de contabilidade básica até a contabilidade avançada. E a gente está utilizando aqui nas nossas aulas no YouTube, esse material como base para poder estar explicando. Então, seria interessante você estar comprando ele para poder estar, além de estar ajudando o canal, você estar podendo agregar conhecimento. Também tem muitos exercícios de concurso público, resolvido passo a passo, com comentário. Enfim, um passo a passo mesmo para poder estar facilitando a sua vida. E você estar podendo praticar a contabilidade teórica, que é o que cai no exame de suficiência, cai no curso público. Poder estar deslanchando aí na vida. O curso de contabilidade em curso, que é em 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. Lembrando que na prova de exame de suficiência, o que mais cai é a auditoria, contabilidade de curso e a contabilidade geral. Sabendo isso aí, com certeza você vai ir bem na prova. Também, em concurso público e da área fiscal, está sempre caindo esse tipo de matéria. E você tem que estar atento aí, para poder estar conseguindo aquela sonhada estabilidade. E eu deixo aqui uma aula demonstrativa no link do YouTube, aqui na descrição do canal. Você pode estar clicando aí. É totalmente grátis essa aula demonstrativa. Aí você vê como é que é o material de contabilidade, se está gostando e você pode estar adquirindo. E como que você faz para estar adquirindo? Você vai estar mandando um e-mail para mim, né? E o valor delas é assim, o pacote 1, somente a postilha de contabilidade, ele sai por 20 reais. Valor bem simbólico aí, barato, para você poder estar ajudando o canal. E também estar se ajudando aí, podendo ter o material para você poder estudar de alta qualidade. Tem o pacote 2, somente com a postilha de auditoria, também sai a 20 reais. E o pacote 3, somente com a postilha de curso, sai a 20 reais. E se você quiser todas as postilhas, ao invés de você pagar 60 reais, você vai estar pagando apenas 50 reais. Você solicita o pacote 4. Vai estar solicitando ele aí pelo e-mail, né? O e-mail é contabilidadetv.com Você vai solicitar no e-mail e lá você vai estar recebendo as instruções para poder estar fazendo depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as postilhas pelo seu e-mail, já na hora. E aí em PDF, você pode estar lendo aí no seu tablet, no seu smartphone, quando você estiver na hora do ônibus lá. Enfim, esperando o ônibus. Uma coisa assim, num momento que você não tem nada para fazer, você pode estar dando uma lida rapidinho ali. Pouquinho em pouquinho você vai agregando conhecimento, né? Ou você pode até imprimir mesmo, né? O formato dela é digital, mas dá para imprimir em papel também. Então é isso, galera. Eu peço que, se você gostou, dê um joinha no vídeo. Também compartilhe ele aí nas redes sociais. Clique aqui nesse botão aqui para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil e é gratuito, com apenas um clique. Você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis. Para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Aquele abraço aí. Deus abençoe. Fui!